Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo, esse aqui pra vocês é o aplicativo que tá dando pra ganhar dinheiro aí na internet, não precisa ser a maior de idade, não precisa enviar código de verificação, não precisa enviar documentos, nem nada disso, é bem simples de criar a conta nele, eu vou explicar tudo aí pra vocês, todas as formas, e também, obviamente, tem como ganhar com convite, como ganhar sem convidar, eu vou explicar tudo certinho ali no vídeo pra vocês, o mínimo de saque é bem baixo, e, obviamente, não é um aplicativo que vai te dar infinitos, tá, vai te dar, fazer você ganhar milhões aí, milhares, Mas é um aplicativo que vai te dar aí, provavelmente, uns 100, 200, aí, bem fácil, obviamente, em mês ou semana aí, dependendo do seu desempenho, então, rapaziada, lembrando que aqui no canal tem vídeo todo dia, às 11 horas da manhã, tá, todo dia, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui pra vocês, explicando aqui como ganhar dinheiro com a internet, se vocês se interessam com esse tipo de conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho aqui, e aqui no canal também tem caça-tesouro todo vídeo, tá, mano, se não você não sabe como funcionar as caças ao tesouro, é, bem no meio desse vídeo vai aparecer uma palavra aleatória, uma palavra aleatória, A primeira pessoa a mandar essa palavra lá no Instagram, ganha aí os 50 reais, tá, mano, lembrando que é só a primeira pessoa que me manda a palavra lá no Instagram, o meu Instagram tá aqui em cima, e vai tá aqui na descrição do vídeo também, junto com o link pro download do aplicativo do vídeo. Semana que vem eu vou tá voltando aí com os sorteios que eu faço aqui na boa comunidade do canal, se você não sabe como que eu faço pra participar, é bem simples, é só comentar aqui o tanto que você quiser, comentando qualquer coisa, mesmo que você nem queira participar do sorteio, você comentando aqui já, você já vai tá participando, e eu posto o ganhador do sorteio lá na boa comunidade, então semana que vem eu vou voltar a sortear, porque essa semana aí eu parei por um tempo, mas semana que vem eu volto aí a sortear, tudo certinho. Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo. Então galera, aqui no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês esse aplicativo aqui, tá, o link pra download pra ele vai tá aqui na descrição do vídeo, pra você conseguir baixar ele e tudo mais, como faz pra baixar. Vai tá aí juntamente com o Instagram meu, que vai tá o link pro download depois do Instagram, e é bem simples aqui como que ele funciona, tá bom? Acabei, acabei de postar um vídeo, isso deu 11 horas agora aqui ó, acabei de postar um vídeo aí, passa lá rapaziada pra assistir esse vídeo aqui, que é um vídeo muito bom, que é uma promoção que vai acabar daqui a algum tempo, então já passa aí no canal, assiste esse vídeo aí dos 50 reais ali, tudo certinho. A primeira coisa que você vai fazer quando você abrir aqui o aplicativo, tá bom, tem várias opções aqui, tem várias, três, quatro abas aqui que você pode abrir, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui na sua tela inicial, você vai ver quando você fizer o login, você já vai dar com 8 mil, você vai clicar aqui em inserir código de convite, e vai colocar o código de convite que vai dar aqui na descrição, ou esse aqui ó, tá bom? Que é o mesmo código, vou colocar aqui ó, 3555613, ele vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se caso você tiver alguma dúvida, vai tá aí na descrição também, embaixo do link aí pro download vai tá o código pra vocês colocarem aqui, pra vocês já começarem ganhando também, então insira o ID do código de convite, você já coloca aqui pra você já começar ganhando, tá bom? Eu não vou colocar porque eu não tenho nenhum código, tá bom, eu não posso colocar o meu próprio, mas então no caso você viria aqui, viria e colocaria o 4355, 4355613, 4355613, eu colocaria esse aqui e confirmaria, mas provavelmente vai falar que é o mesmo, tá, é o mesmo código de convite, mas isso aí, espero já ter entendido. Abre de cara aqui, já vem e coloca o código, pra você já começar ganhando, e tudo certinho, então, aqui tem as opções pra convidar amigo também, você clica aqui em convidar amigo, esperar carregar aqui com vocês, tá bom? Aqui ó, ele vai mostrar pra vocês essa telinha aqui, que você ganha a de 25 mil moedas por causa do convite, então, aqui tá o meu código, tá bom? 4355613, então toda pessoa que entrar aí e colocar o meu código, eu vou ganhar quantia com isso, tá, esse aí é o mecanismo que vocês já conhecem, é bem simples, e pra convidar pessoas pra ele é bem fácil, que não é um aplicativo muito famoso, tá, mano? Né? Praticamente, quase, por muita pouca gente conhece ele, é um aplicativo muito bom. Então aqui, você pode ver que tem ganhar moedas, tá, mano? Aqui você vem pro setor de ganhar moedas, onde você, obviamente, ganha moedas, as moedas aqui são, que eu tenho 8.001 ali, 8.001, é, 8.001, 8.100 no caso, aí você troca essas moedas aí, pode ver que eu peguei o login diário aqui de hoje, e tô com 8.000 já, o login diário é de 100 e o login diário só aumenta, então, quanto mais você entrar aí, ó, pelo determinado tempo, mais você ganha. Tem as roletas, deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês, as roletas aqui, tem alguns giros grátis e outros você precisa assistir alguns vídeos, tá, deixa eu clicar aqui. Eu quero deixar bem claro pra vocês que esse aqui não é um aplicativo, porque o layout desses aplicativos normalmente são parecidos, são praticamente o mesmo, mas só que muda de aplicativo de empresa pra empresa, então, não é, tem alguns aplicativos que parecem com esse, como tem o, acho que é CashTube e o, tem outro também, mas esse aqui não é também, esse aqui é outro, então, dá pra você usar esses aí, combinando tudo pra você fazer o login em todos e ganhar aí com todos. Lembrando que todos pagam, então, todos tem comprovante, saque e tudo mais, então, é bem garantido. Esse aqui, ele funciona no estilo de livros também. Aqui, ó, você vai clicar aqui, faz aqui, ó, aqui mostra a sinopse e tudo mais do livro, tudo certinho. Você pode ler, pode fazer tudo, se quiser, mas esse aqui não é o foco, lembrando que o foco aqui, é, do aplicativo é mesmo pra ganhar dinheiro, isso aqui é só pra, se caso você quiser ler, aí também dá pra você ler, dá pra você colocar aqui no estudo pra você ler quanto você quiser. Mas a gente não quer ler, né, a gente quer aqui só ganhar o dinheiro mesmo, você vê que tem como assistir propagandas e receber o dinheiro, então, vou clicar aqui, você ganha 100 propagandas e 2 tickets, então, antes de esperar carregar aqui, aí, ó, tudo certinho, ele tá carregando a propaganda de 30 segundos, então, sempre vai ser uma propaganda de 30 segundos, então, quando passar essa propaganda, vou clicar aqui pra carregar aqui, ó, a propaganda de vocês, vou demorar 30 segundinhos aqui, quando passar essa propaganda, é, você vai receber as suas 100 moedas e ele vai te fazer uma pergunta, tá bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, e, vou deixar uma coisa bem clara, quanto aparece, quanto mais propaganda aparecer no aplicativo, melhor, isso é pra, vamos dizer pra você, obviamente que é pro aplicativo, que o aplicativo não é burro, ele não vai te dar dinheiro de graça, você tem que dar dinheiro pra ele de alguma forma, e a maneira que você dá dinheiro pra ele é assistindo vídeos, aqui, ó, pode ver que eu recebi 100 moedas e 2 cupons, então, olha lá, eu já tô com 2 cupons, eu tava com 0 e 8.200 moedas, porque eu assisti a propaganda, daqui a algum tempinho, libera pra me assistir outra propaganda, tá bom, então, aqui, tem como você fazer de várias formas, aí, ó, eu ganhei 100, mas 100 moedas, clicando ali naquela missãozinha pra confirmar, se eu clicar aqui em receber em dobro, eu vou duplicar essa minha quantia, então, praticamente, quase sempre, aparece esse de duplicar, então, aqui também tem o propaganda, que eu falei pra vocês, aqui, ó, aqui tem propaganda, sempre vai tá passando uma propagandinha pra eles, e aqui tem outras formas de você ganhar também, tá, mano, tem fácil download, cadê, aqui, ó, insira o código de convite, você ganha 29 mil moedas, então, praticamente, você começa com 8, já coloca 29 mil, você já fica com 37 mil moedas ali de início, então, deixei aqui, ó, e pra colocar o código, convidando pessoas, né, convidar amigos, então, cada amigo convidado seu aí, vai dar 29 mil, aqui, tem o fácil download dos aplicativos, ele vai te recomendar alguns aplicativos, que é algumas outras coisas pra você fazer um download, e quando você completar essas missões, fazer esses downloads desses aplicativos que ele não te pediu, você vai ganhar uma certa quantia, pode ver aqui, que eu vou ganhar 205 tickets, então, já é bastante coisa, tá, mano, eu vou desistir aqui, porque eu não vou fazer agora, tem comentar, tá, mano, você vem aqui em ir para, vamos adicionar livro, tem algum livro aqui, não tenho, então, é isso, tá, agregar a biblioteca, você vai ler livros, coloca tudo mais certinho, clica na moeda pra receber, esperar aqui, ó, vou fechar aqui com vocês, se clicar no anúncio, ó, clica no anúncio pra obter os 80, então, ele sempre vai te ficar jogando anúncio na sua cara pra você tá vendo os anúncios, né, ele está recebendo por estar divulgando anúncios, e você vai estar recebendo por estar assistindo os anúncios, e ele vai te dar uma certa parte disso, então, é muito bom, então, o que mais, obviamente, o que mais vai te dar renda aqui nele, é o convite de amigos, o ganha em moedas aqui, vai provavelmente te dar uma certa quantia, assim, mas não vai ser algo tão significativo quanto o convite de amigos, então, é isso mesmo, espero que vocês tenham entendido, rapaziada, então, é isso, lembrando que aqui no canal tá tendo vídeo todo dia, às 11 horas da manhã, tá, mano, se você sentar no seu tipo de conteúdo aqui, com esses aplicativos, lembra que o nome do aplicativo aqui é Sago, tá, mano, vai estar aqui na descrição do vídeo, pra você poder baixar junto com o link de convite, pra você sentar tudo certinho, então, vídeo aqui todo dia, às 11 horas da manhã, e é isso, rapaziada, fiquem com Deus, e até amanhã.